Olá, sejam bem-vindos a mais um programa aqui da Revista Green Building ao vivo pelos estúdios da UTV São Paulo. Hoje, 24 de março de 2014, no relógio 2 horas e 6 minutos. Eu sou a Alambanas, ao meu lado direito, Andréa Padovan. Boa tarde, Andréa, tudo bom? Oi, Alan, boa tarde. Boa tarde para quem está assistindo. É um prazer estar aqui novamente. Novamente, né, Andréa? Você fez a semana passada com o João? Fiz a semana passada com o João. Você fez a retrasada também ou não? Não sei se está vindo numa sequência. Foi o Marcos Casado que veio. Foi o Marcos Casado. A gente sempre se divide, a gente avisa aqui. Ou está a Andréa, ou está o João, ou o Marcos Casado. Eu, às vezes, ausente, na semana passada não estava aqui no programa. Estava no Rio de Janeiro em feira. Enfim, a gente teve uma série de feiras. Inclusive, a Andréa teve na Feicom Batmate, que foi no AIMB. Praticamente foram cinco dias de feira, de evento. Uma feira bem grande para construção civil. Mas ela pega um pouquinho menos sustentabilidade, apesar de ter alguns focos. A revista Goni Vilde estava lá com o estande e também tinha uma grade de palestras na quinta-feira. Mas você teve? Eu não tive. Infelizmente, esse ano eu não consegui comparecer. Tive. A gente se revezou lá. A gente estava com o estande e foi bem bacana. Um público bem interessado. Isso é ótimo. Mas daqui a pouco começam as feiras, realmente, da construção civil sustentável. A própria Reed, que está fazendo a Feicom, faz também a feira, agora, Expo Arquitetura Sustentável, que vai acontecer no Transamérica. Se eu não me engano, é em agosto, é no finalzinho, acho que é 21, 22. Eu não me engano. Aqui eu vou olhar daqui a pouco na revista e eu passo a informação para vocês. Mas no mês de agosto, uma feira específica para o setor da construção civil sustentável. Expo Arquitetura Sustentável. Você pode até entrar no site da Reed Alcântara para obter mais informações. Quero mostrar para vocês aqui a edição. Na verdade, eu não ia falar edição atual, porque nós já estamos circulando. A revista terminou a edição de março, abril. Mas essa é uma edição que eu quero sempre trazer para vocês, porque é a edição que contempla números do mercado do setor de construção civil sustentável. O mercado, por si só, é um mercado novo. Apesar de muitas pessoas já trabalharem há muito tempo no setor de construção civil sustentável, mas ele vem ganhando mais força nos últimos 5 anos, 10 anos. E os números do setor ainda um pouco conhecidos, o que a revista Green Build fez? Fez uma pesquisa com os nossos leitores, uma pesquisa dividida em três categorias, que contemplou esse anuário de 2014 do setor Green Build. Além de uma lista completa de fornecedores e produtos do setor Green Build do Brasil inteiro, nós temos os números. Obviamente que nessa revista aqui não couberam todos os números do setor, né? Mas nós estamos disponibilizando, se você quiser ter ou tirar alguma dúvida, saber um pouquinho mais desses números que nós estamos disponibilizando, por favor, dê uma ligada lá na nossa editora ou em todo o nosso site, que você vai obter as informações, tá certo? Fora isso, a edição atual você recebe muito ou tão logo no seu endereço, que é a edição de março, abril de 2014 da revista Green Build. Eu quero dar uma boa tarde para o nosso convidado de hoje, o Renan Guimarães, ele é secretário executivo da Associação Tecnologia Verde Brasil, correto, né, Renan? Isso. Ou abreviação AT Brasil Verde. AT Verde Brasil. AT Verde Brasil. O que eu falei? AT Brasil. Eu botei e troquei o verde com o Brasil, mas é AT Verde Brasil. Isso. Boa tarde, Renan, seja bem-vindo. Boa tarde, muito bom estar aqui. Ótimo, a gente já conversava aqui nos bastidores um pouquinho sobre o perfil da associação, qual o papel da associação nesse mercado tão amplo, né, de construção civil sustentável. Eu até questionava o Renan se a própria entidade, ela tinha só foco na construção civil, mas o Renan me explicava que é uma coisa um pouco maior, né. Isso. E aí, para que as pessoas que estão acompanhando, eu vou perguntar um pouquinho de você, um pouquinho da sua atuação, o que faz hoje na associação, e já emendo perguntando um pouquinho da associação. Renan, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu sou advogado, especialista em direito ambiental. A minha atuação na associação, então, é como secretário executivo, né. Então, digamos, eu sou o peça de ferro ali da associação, né, com as funções de maior atuação, de execução das coisas. E, bem, a ideia da associação é justamente promover a infraestrutura verde urbana, né. E promover não só no sentido da construção, no sentido técnico, mas no sentido da concepção de cidade, né. Concepção de estilo de vida que é necessário para as pessoas, porque para as pessoas como um todo terem mais qualidade de vida, né, e para a natureza poder conviver com o desenvolvimento das cidades, né. Então, a gente entende que existe muito engodo relacionado à expressão sustentabilidade, né. E algo que a nossa associação quer trabalhar sempre é que nem tudo que é rotulado como sustentável, de fato é sustentável, né, porque não envolve a mudança de concepção sobre determinado setor, né. Então, não adianta a gente pensar em construção sustentável se a gente aparta a ideia de construção sustentável da mimetização com a natureza, né. E, então, o que é propagado como construção sustentável que se diferencia disso, que se afasta disso, tem que ter, na nossa opinião, né, um pé atrás, porque, na verdade, não é sustentável. Porque, lá adiante, aquilo vai ter um preço, né. E, basicamente, o que a associação promove é essas ideias, no sentido, assim, do jeito de pensar, né, das novidades, dos estudos sobre o tema da infraestrutura verde, não só no aspecto ambiental, urbanístico, né, ou técnico da construção, mas também no aspecto social, né, muitas vezes, né. Envolve tudo, né. Envolve tudo. O social, o bem-estar, você falou a qualidade de vida aí. Exatamente. Andréia. Eu acho importante a gente esclarecer, para quem está assistindo, o que, exatamente, a infraestrutura verde abrange, essa concepção, qual é essa concepção, a parte técnica, se você pode explicar um pouquinho sobre isso. Não, claro, claro. Bom, para começar, né, essa expressão, infraestrutura verde, é uma expressão muito recente, a expressão em si, né, recente mesmo, questão, assim, de 10 anos para cá, que ela vem sendo utilizada, né. Então, ela envolve... o que é a infraestrutura verde em si? É aquela infraestrutura, né, que não busca se apartar da natureza, mas busca fazer parte dela, mimetizar-se a ela. É aquela infraestrutura biofílica, ou seja, amiga da natureza, não biocida, inimiga da natureza, né. Então, quando a gente fala em infraestrutura verde, a gente tem que pensar no sentido, assim, de uma edificação ou de uma cidade, é aquela cidade que consegue se desenvolver, mas de uma maneira que se misture à natureza, né, se mimetize. Então, para dar um exemplo bem claro para vocês, imaginem uma cidade, um condomínio, um bairro, tá, vamos pensar num condomínio, inclusive, tá. Um condomínio tem uma obrigação legal, por exemplo, de reservar 20% daquela área com a área verde, né. Um condomínio que simplesmente faça um monte de edifício, tá, e aí um parque num canto, não está promovendo a infraestrutura verde, porque ele está mantendo aquela concepção de se afastar da natureza, de manter a natureza lá e o nosso aqui... Exatamente, exatamente. E não está se mimetizando a ela, ou seja, está se mantendo apartado, né, não... Então, e no caso, por exemplo, do condomínio, as ilhas de calor vão continuar, a natureza vai ser escassa na parte onde não tem a vegetação, vai ficar concentrada num canto, aquele parque, aquela área verde vai ficar isolada, né, isso não é infraestrutura verde, a infraestrutura verde é quando a construção, a ideia de cidade se mistura a isso. Renan, eu queria até ouvir a opinião, pegando um pouco desse teu gancho, você está falando de bairro, tem surgido vários projetos no Brasil, São Paulo principalmente, algumas cidades do interior de São Paulo, até grandes capitais, criando esses bairros sustentáveis, a gente tem aqui na Marginal, Pinheiros, para quem não conhece, tem prédios, não sei se você tem a Tecnisa fazendo também, mais perto do Tatuapé, enfim, alguns bairros sustentáveis, onde existe essa integração, essa preocupação, a vegetação, não sei se vocês estão acompanhando isso, e qual a opinião de vocês desses novos bairros? É, eu sempre fico assim, um pouco receoso, né, quando vem a ideia de bairros, vamos criar um bairro sustentável, né, primeiro, é bairro ou ele é condomínio em si, né, porque se parte da ideia, condomínio é sustentável, mas é um condomínio todo fechado, já é algo ruim, porque a natureza da cidade em si vai ficar interrompida nos grupos. Esses, pelo menos, desculpa te interromper, eles estão mais abertos, né, pela proposta. Agora, um bairro em si sustentável, ele basicamente, ele, no sentido da infraestrutura verde, né, ele tem que manter o ciclo da natureza, os ciclos ecossistêmicos funcionando na melhor medida possível, né, então, muita área verde, né, então, áreas verdes se conectando, vamos supor, tem um parque, mas é importante ter o canteiro da via que se liga a esse parque, né, o canteiro da calçada que se liga a esse parque, né, o gramado das casas, dos estabelecimentos que se ligam à vegetação da calçada que, por sua vez, vai se ligar na melhor medida possível, né, claro, você não pode viver em floresta, né, mas na melhor medida possível com o parque, entendeu, essa ideia de manter os ciclos conectados, a ideia de conexão, né, então, por exemplo, lá na Europa é muito comum, a construção de, tem sido, né, muito comum, nós dissemos para cá, a construção de passarelas verdes, né, então, são verdadeiras passarelas, mas que não é para pedestres, é para os animais atravessarem as estradas, os animais atravessarem, atravessarem, sem precisar entrar em contato com o asfalto, para evitar acidente, né, mas também para manter o ciclo daquela vegetação, da água que circula sob aquela terra, os ciclos, enfim, hidrológicos, geológicos, né, e biológicos, manter eles na melhor medida possível conectados, então, quando se pensa no bairro sustentável, a grande concepção, em primeiro lugar, tem que ser essa, de manter a conectividade da natureza, né, e existem tecnologias para isso, e não só tecnologias, mas técnicas, pura e simples, assim, que não são complexas, mas que, enfim, que têm essa preocupação, né, então, vamos supor, um bairro sustentável, tá, claro, a gente não pode ser chita, né, de modo geral, mas pensando assim, de um jeito, assim, tecnicamente falando, tá, um bairro sustentável, cujo sistema de derenagem é o tradicional, ou seja, aquele sistema do concreto, né, que escoi a água daquela maneira tradicional, indo pelos bueiros tradicionais, ele tá com uma ideia ainda atrasada, né, porque, como é um pensamento de infraestrutura verde para um bairro sustentável? Não é tu pensares nesse tipo de drenagem urbana, mas aquela drenagem que vai usar a natureza, talvez não substituindo completamente, mas em conjunto. Então, exemplo, jardim de chuva em vez do bueiro tradicional. O que é um jardim de chuva? É um canteiro que fica abaixo do nível da calçada, diferente da maioria dos canteiros que a gente vê, que é acima, né, é abaixo do nível da calçada, e sob a camada vegetada tem tipo um vão, um vão, um vão, que é sustentado, né, por alguma tecnologia, e terra de novo. Então, a água, ela vai entrar naquela, naquele, naquela vala, né, que não é bem uma vala, é um canteiro rebaixado. Certo. A vegetação vai drenar essa água, e dificilmente vai saturar, porque tem esse vão entre a primeira camada de terra e a segunda camada de terra. É um mini piscinão, né? É um piscinão, só que com uma vegetação em cima. Então, a água, ela sempre vai, é uma tencheira de infiltração, que a água, ela nunca vai saturar, ela sempre vai encher um pouco, e vai... É possível reutilizar esse sistema, questiona você? Sim, com certeza, com certeza. Se for pensado em impermeabilizar essa área, pode ser possível no sistema. Então, pensa, isso é infraestrutura verde, né, é usar a própria natureza, a capacidade que a própria natureza tem, mas com a engenharia, a inteligência humana, né, de maneira a suprir essa demanda urbana por combate às enchentes, manter a conectividade da natureza, né, o bem-estar da convivência junto ao verde, esse tipo de coisa. E essa técnica que você citou, por exemplo, ela já está sendo implantada? Olha, no Brasil, ela, assim, em termos de política pública, né, não vem sendo aplicada, não vem sendo mesmo. A gente não tem nenhuma notícia, assim, nesse sentido. No Brasil, né, tem empresas que têm tecnologia, né, que trabalham com esse tipo de sistema, né, mas que ainda não é, assim, no Brasil ainda é uma grande novidade. Mas, não é novidade no mundo, né. Então, agora, por exemplo, Nova York, certo? Nova York tem um plano municipal de infraestrutura verde. E o plano deles é substituir gradualmente os bueiros tradicionais por jardins de chuva, né. Então, o que vai acontecer? Tem até imagens na internet, assim, são pequenos canteiros, né, aí o lugar, em vez de ter o bueiro tradicional, é aquela entrada de bueiro, mas para um canteiro. Isso, ações do governo. Não tem a iniciativa privada, eu digo, os moradores terem que fazer isso, não. Tem moradores que fazem, né, mas, eu digo, esse tipo de ideia bem urbana mesmo, é a iniciativa do governo. Claro, eu não sei como é que é a relação, assim, de terceirizar. A iniciativa, o plano é do governo, né. O governo que tomou a iniciativa no sentido legal, né. Agora, claro, eu não sei como é que é a relação, assim, se é uma empresa privada equipada para o governo, licitação deles, né, alguma coisa assim, aí realmente não tem esse conhecimento. Mas, o que eu quero dizer é que é uma iniciativa, né. E isso, não só Nova York, né, Chicago, nos Estados Unidos, Filadélfia, Seattle, Los Angeles, São Francisco, tem toda essa preocupação, que colocam esse tipo de preocupação urbanística relacionada não só ao jardim de chuva, né, porque o jardim de chuva tem muito a ver com a questão das enchentes, assim, objetivamente falando, combater enchentes com verde, né. Mas também a questão dos telhados verdes, jardins verticais, escozimentos permeáveis. É muito cimento aqui, pelo menos na São Paulo, as grandes capitais, pouca forma da chuva escoar, é complicado isso. Exatamente. E aí, só que o problema é que, até hoje, a gente vê grandes obras de infraestrutura para combater as enchentes. Aí, o que que se faz? Mais obras de drenagem, no sentido que era feito 60 anos atrás. É uma concepção que é falida. Isso aqui é prático, né. É prático. Ah, não vamos arriscar. Não vamos usar vegetação. Planta morre. Tem que cuidar de planta. Se a gente for analisar, vamos pegar para o São Paulo e depois a gente pode comentar outras capitais, cidades aqui no Brasil. Qual é o atraso de São Paulo, para poder aplicar um processo como esse? Quanto nós estamos atrasados? Perante os nossos... Vai, eu posso dizer perante os outros países, você citou Chicago, Nova York, Dallas, aí Atlanta, enfim. Como é que nós estamos isso? Como é que você vê, Renan? Olha, eu vejo, assim, em primeiro lugar, o momento. Em primeiro lugar, assim, de modo geral, infraestrutura verde é algo que não tem volta. Muita gente fala, ah, jardim vertical é moda, telhado verde é moda. Todo mundo usa muita palavra moda para falar desse tipo de novidade. Mas não é moda. Porque... Lá fora não é. Não é moda. Senão, não seria política pública. Nenhuma política pública é feita por moda. Pode fazer uma leizinha perdida por moda. Ora, política pública não faz por moda. O que acontece é o seguinte, a gente no Brasil hoje viu um momento interessante, porque tem muitas empresas do setor, que tem surgido, tem a ideia de certificações sustentáveis, que tem incentivado a busca por esse tipo de fornecedor, desse tipo de tecnologia. As pessoas estão sentindo na pele a necessidade de mais verde, de mais natureza, propriamente dita. Esse período de seca, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, as pessoas têm sentido também na pele, na língua seca, ela tem sentido a necessidade de maior conservação da sua água. Então, é um momento que, assim, muito bom, bom, assim, com as coisas boas e ruins, é um momento bom para se pensar no desenvolvimento da infraestrutura verde. Mas nós estamos atrasados, assim, dá para ter uma ideia de quanto? Então, aí fechando, a questão de São Paulo, por exemplo, com certeza está muito atrasada, ainda em relação, comparando com esses outros países, mas atrasada, entre aspas. Porque, digamos que, o desenvolvimento no Brasil, enquanto a gente for um país de terceiro mundo, é fato, dificilmente a gente vai ser pioneiro em alguma coisa, salvo questões relacionadas à cultura, mas dificilmente a gente é pioneiro, tecnologicamente, ou a gente sempre pega alguma ideia que deu certo no exterior e tenta aplicar aqui. E a gente sempre tem, tradicionalmente, um delay. O nosso delay, digamos, que é de uns 10 anos, assim, no sentido das empresas começarem a prosperar no setor e começarem, consequentemente, seus projetos começarem a aparecer, literalmente, para os olhos dos governantes, que, aí, por sua vez, finalmente vão ser convencidos de que esse tipo de ideia de filosofia, de filosofia urbana, filosofia urbana, concepção de cidade, e esse tipo de tecnologia é uma alternativa fundamental para o bem-estar da cidade. Então, eu fui aos Estados Unidos quando eu era criança, devia ter uns 9 anos de idade. E a imagem que eu tenho de Nova York é de uma cidade cinza. Apesar de todas as coisas que Nova York oferece, de uma cidade cinza. Central Park, lá no meio, beleza. Mas uma cidade em si, cinza. E eu tenho certeza que os novos aleorquinos sentiam isso também. Isso faz 20 anos. As empresas de infraestrutura verde nos Estados Unidos começaram a prosperar lá na segunda metade dos anos 90. Os anos 2000 que se consolidaram. E, a partir de então, no início da década de 2000, que os governos começaram a sentir a necessidade, começaram a conhecer essas novidades. E aí, consequentemente, começaram a assumir a responsabilidade de fazer algo diferente para tornar as suas cidades de fato sustentáveis. E percebemos que uma cidade de fato sustentável é uma cidade com infraestrutura verde. Então, o que eles fizeram, na metade dos anos 2000, começaram as políticas públicas. Então, a Nova York se destaca. Seattle tem uma grande preocupação na questão da água, políticas de incentivo, incentivo fiscal para empreendimentos que utilizem determinadas tecnologias. Então, os Estados Unidos se destacou a partir daí. E a Europa também. Embora a Europa seja mais avançada no sentido de história, então, as empresas que trabalham com infraestrutura verde na Europa são mais antigas. agora, a questão do poder público ir no embalo, daí é meio que, em relação aos Estados Unidos e Europa, meio que paralela, assim, desde o tempo. Tudo na metade dos anos 2000. Então, as primeiras empresas em relação à infraestrutura verde também são de uns 10 anos atrás. Então, digamos que agora que nós estamos chegando naquele ponto de começar a fazer políticas públicas. Tanto em São Paulo quanto no resto do Brasil de modo geral. E a associação tem atuado junto com o poder público, como que funciona essa colaboração? Então, o que a associação faz? A associação é basicamente ativista, ela busca não defender interesses corporativos em si, mas atuar junto ao poder público, tentando abrir os olhos do poder público sobre o que se está fazendo e o que se deve fazer em relação à infraestrutura verde. Então, a nossa atuação nessa parte com o poder público tem sido muito de ver, por exemplo, parlamentares relacionados ao meio ambiente ou parlamentares, enfim, que estejam abertos a ouvir ideias e tem tido um sucesso, assim, de certa forma. Porque, claro, existe uma tramitação para as leis, mas muitas pessoas têm se interessado nas nossas ideias. Muitas pessoas têm, muitos parceriais parlamentares e representantes do próprio governo municipal, estadual, têm se inclinado a nos ouvir, pelo menos, para tentar pôr em prática aquilo que nós entendemos como políticas de infraestrutura verde. Vamos fazer o seguinte, Renan, eu vou puxar até um breve comercial. Na volta, eu quero até que você apresente alguma política que deu-se certo e alguma que vocês estão batalhando. Às vezes, a gente pode discutir aqui e tentar entender por que não dá certo se é só a vontade realmente dos nossos governantes. Então, vou puxar um breve comercial, a gente já volta. Vem assistir, Vem assistir, Vem assistir, Eu vou hipnotizar você, Vem assistir, Vem assistir, Vem assistir, As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respirou por causa das árvores? Árvore respira? Respira. Árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha árvore. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Olá, internauta. Estou na escola O Pequeno Sábio, que fica no Jardim Veloso, em Osasco, município da Grande São Paulo. E iremos abordar temas de extremo relevo para as mães. Por exemplo, como diferenciar e saber o que é berçário, o que é escola maternal ou infantil. Como saber quais são os direitos das crianças, dos pais e da escola. E os deveres? Para isso, vamos falar agora com a pedagoga Márcia Silva. Venha comigo. Música Márcia, você é pedagoga, atuando nessa área há muito tempo? Isso, eu sou pedagoga, estou na área há 11 anos já. Gosto muito do que faço. Estou na área com muito prazer porque eu acredito que eu consigo contribuir com uma pequena parte para essa sociedade que espera tanto da gente hoje. Então, uma paixão. Então, vamos lá, vamos tentar esclarecer algumas dúvidas que eu acho que são muito importantes, Márcia. Qual é a diferença para os pais entre uma escola só berçário, entre uma escola maternal, se há diferença, e a escola infantil? O berçário, hoje, o pai que coloca no berçário, ele deixa mais para a questão de cuidados. É aquela mãe que precisa trabalhar e opta por deixar numa escola até por confiança, que está deixando um lugar seguro, enfim. A educação infantil, que a gente acredita para cima de dois anos, vamos dizer assim, o pai espera um pouquinho mais da escola. Ele já coloca, esperando um aprendizado maior, um retorno pedagógico, já inserindo a criança já numa, vamos dizer assim, numa alfabetização. Eu tenho ouvido muito no meio que se recomenda hoje até para as mães essa ida para a criança mais cedo à escola justamente por conta da sociabilização, com outras crianças, melhor talvez do que ficar com uma única pessoa tomando conta dentro de casa. Eu costumo dizer para as mães o seguinte, ela deixar com uma única pessoa dentro de casa é para ela mais segura, acredito que ela fica mais tranquila, porém, ela não está tendo tanto retorno do investimento dela. Então, ela deixando numa escola desde tão cedo, ela está fazendo um investimento e a criança automaticamente já está levando um aprendizado, que é essa questão social, de segurança e a criança no meio de outras crianças a tendência é ela aprender desde compartilhar que é o que a gente chama de egocentrismo, a criança quando ela é muito sozinha, criada só com adultos, ela tem aquela, é normal da criança e ela na escola não, ela já vai trabalhando essa fase num todo. Agora, eu pergunto a você, dona de escola, pedagoga, qual é o principal dever, se podemos identificar um da escola para com a criança e os pais? É, a escola, já diz, a escola, o que o pai espera de uma escola é a questão do aprendizado, da própria probabilização, mas a escola ela vai um pouco além, ela vai moldando essa criança para a sociedade lá fora, vai deixando, vai moldando essa criança para já começar com aquela, crescer com aquelas noções de segurança, de saber respeitar o próximo, de saber dividir, então eu acredito que é a base para a sociedade é a educação infantil. Eu quero agradecer muito, Márcia, e queria que você, com o seu coração, porque eu acho que é essa interação que tem que ter, o profissional não é só profissional, o vínculo ser humano e profissional é indispensável, o que você falaria para o nosso internauta? Eu acredito assim, que essa fase da mãe escolher uma escola, todas as mães que passam por isso e a gente respeita de todas as mães essa insegurança, todas as mães, a primeira mãe de primeira viagem, por exemplo, ela tende a ter essa insegurança, se está escolhendo um lugar melhor, a mãe tem que entender que a escola é uma extensão da família, então ela tem que fazer realmente uma escolha bem criteriosa, que ela está deixando ali o que é de melhor, o tesouro da mãe. Muito obrigada, Márcia. O Código de Defesa do Consumidor traz como maior direito a informação e a transparência, então você, mãe, não hesite, pai, não deixe de questionar, informem-se, escolham, frequentem, porque como disse a Márcia aqui, é o nosso maior tesouro que nós vamos estar entregando numa prestação de serviço, sim, mas que tem que ter todos os outros valores, previstos na Constituição Federal e que vai trazer a dignidade para o futuro das nossas crianças. Márcia. 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 Retornando aqui aos estúdios da UTV São Paulo, Green Build TV, Alambanas, ao meu lado direito Andréia Padovan e o Renan Guimarães da ATV de Brasil. Nós estamos no bate-papo aqui falando de infraestrutura verde, grandes cidades e antes de eu chamar esse breve comercial, a gente entrava no assunto de políticas, incentivos, leis e tudo mais. Porém, a Andréia tem um recado antes de a gente voltar com o Renan. Andréia, vamos lá. Para quem quiser entrar em contato com a gente, mandar alguma sugestão, alguma pergunta aqui para o Renan, pode falar pelo Twitter, é hashtag TV da internet. E depois, para quem tiver alguma sugestão da revista para o nosso programa da TV, pode entrar no nosso Facebook, Revista Green Building, ou no nosso Twitter, greenbuilding.br. Eu? Você me olhou e eu falei, tem um recado. Renan, vamos retomar nosso pensamento aqui. Discuti até no intervalo, conversava aqui a respeito de leis, nós temos aí o IPTU verde. Eu queria entender um pouquinho quais as políticas que a associação está trabalhando agora, o que tem conseguido, quais as dificuldades, por exemplo, de leis que estão mais difíceis de serem aprovadas. Eu queria que você desse uma pincelada nisso daí. Certo. Não, assim, primeiro, como eu estava falando antes, existe uma grande resistência do poder público em relação a esse tipo de política, até o momento. E essa resistência, ela se deve, em primeiro lugar, à desinformação. Então, tem muitos políticos que sequer ouviram falar sobre telhado verde, que sequer ouviram falar sobre jardim vertical, e outras tecnologias relacionadas à infraestrutura verde. Já de chuva nem se fala. Ninguém sabe sequer do que se trata. E, agora, em segundo lugar, um fator que atrapalha esse tipo de expansão das políticas públicas, de leis esparças também, e principalmente de políticas públicas, é, digamos, a pressão que esses próprios políticos recebem de setores que não estão interessados na infraestrutura verde. Setores que, tradicionais, a construção civil, que, assim como a resistência, a diminuição do uso do petróleo para energias renováveis, existe isso aí também na construção civil como um todo. Tanto na construção residencial, quanto na construção corporativa e urbanística de cidade. Então, não é interessante a expansão da infraestrutura verde para esses setores, porque eles vão perder, né, perder, entre aspas, porque depois é só uma questão de se adaptar, mas, enfim. E também porque, não só, assim, em grandes setores, que daí parece que estou falando de lobby, mas, assim, no próprio setor da construção civil tradicional, assim, que não apoia esse tipo de ideia, porque tem preconceito também, aí a desinformação para eles também. Não é só aquela ideia da resistência totalmente corporativista, não. De vez em quando eles resistem porque também não têm conhecimento, né. E, por consequência, eles influenciam nos representantes do poder público. E, claro, né, e outro problema é que muita coisa que chega a esses representantes, muitas vezes, ela é mal feita, inadequada, ou ela é pobre, né. Muitas vezes, se perde a oportunidade de fazer uma boa lei, né. Na hora da aprovação em si, muitas perguntas são feitas. Por exemplo, telhado verde, né. As principais perguntas são, ah, vai trazer insetos? Bobagem. Vai trazer a biodiversidade normal de uma área vegetada, né. Vai gerar infiltração? Bobagem. O sistema de telhado verde... Essas dúvidas surgem dos parlamentares, dos políticos... Os parlamentares, é... Os parlamentares e de quem está por trás deles, fazendo a pressão, o diabinho, né. Apitando no ouvido, né. Então, são aquelas dúvidas que são comuns, né. E aí, quando tu fala na ideia de cidade, assim, é totalmente contra a natureza de cidade. Tu pensar em solucionar um problema com a natureza, né. A ideia de cidade moderna que a gente tem é aquela ideia lá de Brasília, né. Do Oscar Niemeyer, do... Não esqueci o nome do urbanista que projetou a cidade em si de Brasília. Mas aquela ideia que é... Os arquitetos que amam o Niemeyer vão querer me matar, né. Não vou não porque eu te defendo também. Porque ali é... Eu posso dizer uma cidade... Arquitetonicamente pode ser interessante. Pode ser bonita, mas... Urbanismo. E é um absurdo, assim, né. Em termos de... É uma contra-infraestrutura verde que existe lá, né. É uma aberração, diria. Mas, enfim... Foi uma coisa de época, né. Mas, enfim, é uma concepção que... Modernidade, era um momento... Mas foi uma concepção que hoje se revelou equivocada do ponto de vista da sustentabilidade mesmo. Da qualidade de vida das pessoas, né. Mas essa é uma concepção que está muito viva ainda nas pessoas. Construção é o concreto. Drenagem é aquela forma tradicional. É o bueiro tradicional, né. Então, esse tipo de concepção é difícil de tuar similares que existe uma alternativa usando a própria natureza. É complicado isso. Mas, culpa, entre aspas, de quem? De quem conhece e não informa, né. E aí, quem é que deve ser informado? O político, diretamente, e os cidadãos, de um modo geral, né. Para fazer uma pressão de massa sobre os políticos para esse tipo de ideia, para apoiar esse tipo de ideia. O futuro, a modernização, é o verde estar em harmonia com o cimento, com as grandes cidades, né. E assim, a China é um dos maiores poluidores do mundo, tá. Ainda é e vai ser por muito tempo. Vai ser talvez mais que os Estados Unidos, em breve. Embora seja muito difícil passar os Estados Unidos. Mas, enfim. A China tem, como um governo ditatorial e tal, que assina embaixo o que deve ser feito, tem muitas cidades que estão sendo projetadas, novas cidades, né. Regiões, assim, que têm que ser exploradas na China, que eles fazem isso para tentar descentralizar os grandes centros urbanos deles, né. Então, eles constroem novas cidades para mandar, como se fossem centros habitacionais gigantes, né. Para mandar todo mundo para lá. Só que todas essas novas cidades que estão sendo feitas na China, são, assim, impressionantes. A concepção delas de infraestrutura verde, né. Muitos parques integrados à cidade, assim, muitas construções próximas e limitizadas com a natureza, com jardins verticais, telhados verdes, assim, tudo tem planta. Onde se olha, tem planta. E onde tem planta, vai ter a biodiversidade. A biodiversidade vai ser atraída. Então, a China está se preparando para o futuro, inclusive, nesse sentido. A China é o país do futuro, assim, em termos de economia, né. E urbanisticamente, eles estão com essa visão, né. Uma visão que ela é bem interessante, né. Existem algumas teorias, né, que defendem o seguinte, que os... que até entram em conflito com a ideia de infraestrutura verde, né. Que são os telhados reflexivos, né, telhados brancos e tal, né. Que eles têm uma função de economia de energia, que é fato, né. Agora, eles não cumprem a função de promover a biodiversidade. Com certeza. Né. Então, muita gente defende uma ideia maluca, que é pintar todos os telhados de branco. Inclusive, tinha um projeto de lei aqui de São Paulo que foi... que não passou na Câmara dos Vereadores. Que era de pintar todos os telhados... obrigação para pintar todos os telhados de branco da cidade. né, porque daí para ter mais conforto térmico nos edifícios, né. Só que isso é um... tem uma questão da energia ética, que é fato, né, que existe. Mas, em termos de promover a natureza, a biodiversidade, né, e a área verde em si, é totalmente contra esse ideal. E a prova é que as cidades do futuro que são projetadas até preveem telhados reflexivos. Mas uma proporção tipo 70 de telhado verde, 30 de telhado reflexivo. Se tivesse uma proporção, nem que seja meio a meio dessas duas opções... Isso. Seria um caminho mais do que ideal. Exatamente. Uma concepção de infraestrutura verde, né, pensando na concepção de infraestrutura verde, de promover as conexões da natureza, atrair a biodiversidade, né, melhorar a qualidade de vida das pessoas com contato com o verde, daí tem que pensar nesse sentido. Ou seja, não de promover mais área morta, né, sem vida, biocida, né. Eu ainda sou da compensação do cimento, eu troca pelo verde, né, pelo telhado. Eu ainda sou nessa opção. Com certeza. Por isso, Luiz, eu até tenho um projeto de obrigatoriedade dos telhados verdes nos prédios públicos. Isso, isso. A gente tem algumas minutas que nós oferecemos, assim, né, padrão, assim, que, por exemplo, a gente é contra o poder público obrigar os cidadãos, de modo geral, a colocarem telhado verde. E não fazer o dever de casa. Exatamente. Talvez isso possa até ser um passo lá adiante, mas não no primeiro momento. Por quê? Porque as pessoas mal sabem o que é um telhado verde. Segundo lugar, é preciso informar as pessoas, né, sobre os benefícios do telhado verde, né. Terceiro, a melhor forma de fazer isso é o exemplo do poder público, né. Quarto, se tu obriga um cidadão a colocar o telhado verde, ele vai relacionar a colocação do telhado verde, ou de qualquer outra tecnologia de infraestrutura verde, de vertical, padrimento permeável, etc. Vai relacionar isso com uma punição, uma obrigação. Isso é uma coisa que é negativa. Agora, por outro lado, se a ideia é a compensação, por exemplo, vai poder construir um pouco mais se colocar o telhado verde, né. Construir um pouco mais se fizer a conexão do telhado com uma tenteira de filtração para a água voltar para o lençol freático. Ou vai receber um incentivo fiscal para poder colocar esse... para ser premiado, né, a princípio do protetor recebedor, né. Tu protege o meio ambiente, tu promove o meio ambiente, mas recebe por isso, né. Então, é uma ideia muito mais inteligente essa do incentivo em relação ao cidadão comum. Agora, em relação ao poder público, daí é outra história. Eu acho que o poder público tem que se auto-obrigar. Ele tem que se comprometer, perante a população, né, a fazer a diferença. E por isso que nós fizemos lá uma minuta de projeto de lei que traz a ideia de obrigatoriedade de instalação de telhado verde para prédios públicos, novos e reformados. Claro, desde que a estrutura comporte, né. Acho que a única que a gente tem aqui é a Prefeitura de São Paulo, né. Aquele jardim bacana que está em cima do prédio de Matarazzo. Não, a Prefeitura de São Paulo é o primeiro telhado verde, assim, do Brasil, assim. É, né, é o primeiro, né. Não sei se ele é o primeiro, ou o primeiro é um que tem no Rio de Janeiro, lá do Ministério da Educação, edifício Capanema, eu acho, o nome. Inclusive, o paisagista do edifício é o mesmo paisagista... Não, eu esqueci o nome. Mas o de São Paulo é, certamente. O de São Paulo é, o de São Paulo, só que, claro, aquela ideia de telhado verde antiga que não envolvia sistema, né, fizeram um telhado super resistente, né. Fizeram um parque ali em cima, né. Que só o Haddad tem, né, acesso, Paulo. Pois é. Aí não dá. Pois é, né. Mas é um bom exemplo, né. Só que, no caso, eles fizeram porque quiseram. Fizeram porque quiseram. Mas olha que bacana isso. Claro. Não, com certeza. Agora, uma política pública, não, agora a gente vai obrigar as nossas... Agora, as nossas construções vão ter, obrigatoriamente, isso. E entre escolas também, entre tudo isso daí. Escolas, com certeza, né. Telhados verdes com sistemas de aproveitamento de água, né, tratando a própria água naquela edificação, com agricultura urbana. Tudo isso é algo que o poder público deve fazer. O primeiro passo que nós fizemos, né, é uma ideia de obrigatoriedade de telhado verde em prédio público. Essa ideia foi abraçada lá em Porto Alegre, né, por um vereador, né. Agora, a nome dele é Marcelo, Luiz Garboça. E ele abraçou essa ideia e protocolou e está tramitando lá na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre. A questão de obrigatoriedade para prédios públicos. Vamos ver se passa. A gente tem tanto partido aí, partido verde, partido não sei o que, dependendo tanto, né, a gente... Não, é engraçado que quando envolve... Eu não estou aqui partidário a nada. Não, claro. Não, é engraçado porque quando envolve infraestrutura verde, não tem partido, sabe. Todo mundo quer, porque, em primeiro lugar, é legal. Então, um representante gosta de ideias legais, diferentes, que envolvem a natureza e tal. Eles gostam, acham interessante, né. Em segundo lugar, é simpático para eles. Eles vão querer ser pioneiros porque tem pouca lei a respeito. Então, tudo que é partido, gosta. Então, partidos de diversos, políticos de diversos partidos já nos procuraram, né. Estão abraçando as ideias. Na própria cidade de Porto Alegre, na Câmara dos Vereadores, a gente ajudou esse vereador, né. Mas também ajudou um outro vereador, que é de um outro partido, que é do Partido Mais da Situação, com a ideia do IPTU Verde, né, que no caso é incentivo fiscal para as pessoas, né, que colocarem telhado verde, agente vertical, sistemas de reciclagem de água, reaproveitamento de água da chuva, agricultura urbana, esse tipo de coisa. Então, chegando ao final aqui do nosso programa, vou deixar aberto aqui para a André, se ela quiser fazer alguma pergunta, mas eu só tenho uma para te fazer. Eu quero que você aponte uma cidade, ponto, nota 10, nos quesitos que nós discutimos aqui no programa, e alguma que deixando a desejar que o negócio está feio mesmo. Na sua opinião, Renan. É, eu acho o seguinte, a cidade de Porto Alegre... Não vale escorregar, hein, tem que ir na lata. Não, claro, a cidade de Porto Alegre, tá, embora muita coisa ainda esteja para fazer, mas ela foi pioneira nessa ideia de telhado verde, né. Muita situação da associação lá na sua origem, quando a associação focava muito em telhado verde, né. E a associação teve um papel nesse sentido, da compensação de parte da área construída por meio da utilização de tecnologias de telhado verde ou de pavimento permeável. Não é uma maravilha, mas foi um passo importante, isso lá em 2007, né. E em 2010, por uma resolução, em 2010, essa resolução, ela foi engolfada pelo próprio plano diretor da cidade, né. E isso faz com que a cidade de Porto Alegre tenha um bom número de construções com telhado verde, proporcionalmente falando, em relação ao tamanho da cidade, né. E assim, ó, nota que deixando a desejar... Eu gostaria de falar de um meio termo, né. Então vai. Que é a cidade do Rio de Janeiro, que criou um selo de sustentabilidade público, que é o Cali Verde. Mas por que meio termo? Porque eles fizeram... Tem dois projetos de lei que buscam promover incentivos fiscais àqueles que têm esses selos de sustentabilidade, né. Mas os projetos dos incentivos fiscais ainda não foram aprovados. Então já tem o selo, mas não tem o benefício decorrente do selo ainda. Por isso que é meio termo. Eu não sei por que você vai dizer São Paulo a outra, é isso? Exatamente. Por que é para São Paulo? Deixa muito a desejar. Primeiro, a maior cidade da América Latina. Segundo, São Paulo tem muita gente qualificada no próprio poder público e não abriu os olhos nesse sentido. Terceiro, ela precisa de muito verde. Então tem grandes parques e tal. Mas São Paulo, para ter uma ideia, tem centenas de rios que estão simplesmente concretados. Rios que viraram tubulações, viraram esgoto praticamente. E a ideia de infraestrutura verde na cidade de São Paulo, ela é muito atrasada. Muito, 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 muito. Porém, pelo poder econômico das pessoas também, é onde mais está se expandindo a procura por sistemas correlacionados à infraestrutura verde. Mas eu acho que São Paulo, por todo o potencial que tem a cidade, história e potencial, ela é, digamos, eu acho que é mais atrasada, porque ela não tem uma lei. Ela tem um projeto de lei que está engavetado já há quatro anos, esse projeto de lei de obrigatoriedade de ter dado verde, mas para cidadãos comuns, né? Por isso que a gente acha ruim, esse projeto. Não tem um IPTU verde na cidade, assim, nesse sentido. Então ela, enquanto Guarulhos, por exemplo, do lado de São Paulo, já tem o seu IPTU verde. Verdade. Então, a cidade de São Paulo, eu acho que ela está ainda bastante atrasada, assim, dentro daquilo que ela pode promover. Andréia, quer finalizar? Bom, tem uma última questão rapidinha sobre as empresas focadas em infraestrutura verde que a gente viu que cresceu bastante nesse último ano. Como você vê esse mercado e suas previsões? Eu acho o seguinte, os selos de sustentabilidade, eles dão um grande, assim, empurrão na questão para as empresas relacionadas do setor, da infraestrutura verde. Então, quanto mais empresas estiverem dispostas a utilizar esses selos, provavelmente vai, a maior vez, ter a procura por fornecedores de tecnologias de infraestrutura verde. E essa tendência está cada vez maior, essa demanda. O que eu entendo é que essa demanda tem que ser feita de um jeito mais inteligente, no sentido, não só do benefício do construtor na hora de fazer, mas do que as pessoas que vão viver naquela construção vão ter. Então, principalmente a questão de economia de água é algo que deve ser levado em conta nessa expansão dessa tecnologia de infraestrutura verde. Mas, assim, o setor em si está crescendo bastante, né? Assim, as vendas são cada vez maiores nessa área de infraestrutura verde, porque as pessoas agora finalmente estão conhecendo. Quanto mais projetos, as pessoas olham mais, tem mais jardim vertical por aqui, tem mais telhado verde aqui. Então, é algo que ainda é de vanguarda e as pessoas estão se interessando mais. Renan, eu queria agradecer a sua participação. Chegamos aqui ao minuto final do nosso programa. Deixar o contato da TV Verde Brasil. Vou deixar aqui o site, é AT Verde Brasil. É AT mesmo, né? AT de tecnologia verde. Isso, verdebrasil.com.br. Quer deixar algum telefone? Pode ser o meu telefone celular, né? Para qualquer dúvida, né? Que é 51-8157-2928. Eu queria também... Se 51 é o prefixo? O prefixo do Rio Grande do Sul, né? E também queria fazer um convite, né? Que agora em maio, a gente vai, durante a TECOB Expo 2014, vai ter o Fórum Latino-Americano de Infraestrutura Verde, que é a associação que eu estou organizando, com o apoio da Fundação Conrad Adenauer, da Fundação Alemã. Renan, vai ser um grande evento que vai falar de novidades relacionadas à infraestrutura verde, questões relacionadas a políticas públicas. Teremos representantes da Bolívia, da Colômbia, representantes do ICLEI. Enfim, vai ser um grande evento, talvez o maior evento até hoje no Brasil sobre infraestrutura verde. Dias 20, 21 e 22, no Expo Centro Norte, em maio. Exatamente. O Fórum vai ser no dia 21 de maio, especificamente. Renan, obrigado mais uma vez. Andréia, muito obrigado. Até a próxima semana. Não sei se você volta, se eu não volto. A gente nunca sabe, né? Mas teremos, com certeza, a programação. Obrigada, Alan. Obrigada, Renan, pelo programa. E eu só queria deixar um recadinho para quem pegou o nosso programa no meio, ou para quem quiser rever. A partir de amanhã, o programa de hoje já está no nosso site, que é www.revistagreenbuild.com.br. Até a próxima. Perfeito, Andréia. Também gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Dizer que na próxima semana teremos, na segunda-feira, às 2 horas da tarde, aqui, sempre pela UTV, o programa da Revista Green Video. Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho